Seisão, tarde maravilhosa, tarde boa, semana boa, semana ótima, semana tranquila Semana de boa, semana de calma, semana de tranquilidade Ótima tarde pra você, então gravando mais um vídeo aqui de novo Gravando mais um vídeo aqui pro canal de novo, gravando mais uma vez, gravando mais outra Mais outra vez, né, gravando mais um vídeo novo aqui pro canal Esse vídeo legal, bacana, ótimo, da hora Aqui a luz do sol, chega a brilho na minha mão Fica só de boa, tá ligado? Tá de boa aqui, tranquilão Acalma, sossego Só vivendo minha vida Gravando mais um vídeo pra vocês aí nessa tarde, tá ligado? Nessa tarde de domingão, né Domingão tá voando Amanhã já é segunda-feira Segunda-feira da feira E de boa Gravando mais um vídeo pra vocês, gravando mais um vídeo novo Gravando um vídeo legal, gravando um vídeo da hora Se inscreva lá no meu canal também depois Deixa o like, curta, compartilha, deixa o like, deixa o like, comentem, é nóis Seguem também nas redes sociais e estragando, tá? É nóis e tarde pra vocês também Tarde ótima Um ótimo domingão, um domingão maravilhoso Um domingão tranquilo pra vocês Um domingão da hora Um domingão da Da tranquilidade Um domingão de Sem fazer nada Um domingão de Viver a vida mesmo Um domingão de Ficar tranquilo Um domingão de beber muita água Um domingão de Calor tá quebrando tudo Calor tá demais Um domingão de beber minha vida Então o ano também O mês também tá O mês tá começando devagarzinho também E Expirando Viver a minha vida Vivendo as nossas vidas Vivendo as tranquilidades do Brasil Do Brasil Então valeu aí Cerrar esse vídeo Esse vídeo é nosso É teu É nóis É do Brasil Do Nordeste Mais uma vez Eu vou gravar mais vídeos Pra vocês aí Inscrevam lá no meu canal galera Valeu Eu agradeço Inscrevam lá Deixa o like Curte Compartilha Difuntilha Comenta E eu vou gravar mais vídeos E mais vídeos pra vocês Valeu aí Uma ótima tarde pra vocês Uma ótima tarde de domingão Valeu Até o próximo vídeo galera